Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, a nossa aulinha de hoje está com o intuito de acabar com os restinhos de linha de novo, né? É, geralmente a gente vai trabalhando muito tempo, fazendo uma encomenda aqui, outra ali, aí vai sempre ficando esses restinhos, né? Alguns que não, se a gente for comprar para interar outra encomenda, não dá certo porque os lotes vêm sempre diferentes, né? Um lote diferente pode ser a mesma cor, a mesma numeração, mas os lotes são diferentes. Então, eu sempre busco acabar com esses restinhos e vem um modelo muito bonito na minha cabeça, né? É, inspirado num trilho de mesa, mas eu acho que vocês vão gostar. Bom, vocês reúnem aí os restinhos de linhas que vocês têm. É, na, na videoaula eu vou mostrar para vocês como acabar também com os pequenininhos, tá? Aqueles bem pouquinhos, não precisa ser esses assim, que tá mais cheio, né? É, pode ser os pouquinhos também. Você vai acabar com os seus restinhos de linha se você gostar desse modelo, tá bom? A única coisa que a gente vai precisar intacto é barbante preto ou cru ou então uma cor que você já tem aí, mas ela não tem saída. Então, seja um barbante assim para a gente fazer a base para montar os motivos, tá bom? Então, eu escolhi aqui o preto porque o preto destaca nas outras cores, né? Aliás, deixa as outras cores destacadas. Então, eu acho muito bonito fazer ele com contorno preto, tá bom? Então, eu tô usando todos esses barbantes que eu tenho aqui, ele tá com a ordem 6. O legal é você não mudar. Se você tiver com a linha número 6, é, pega todas as linhas número 6 que vocês têm e façam esse trabalho, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aulinha. E vamos acabar definitivamente com os nossos restinhos de barbantes. Eu sempre falo, você tem que acabar com o que tem, né? Os que tá te atrapalhando, né? Tá pegando espaço pra chegar os novinhos, pra gente fazer outros modelos, tá bom? Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje. Bom, então, vamos começar aqui fazer o nosso tapetinho. Bom, eu vou fazer o tapete menor aqui com vocês, né? E o maior eu vou dar a explicação, mas assim, é a mesma sequência. Só aumenta os quadrados que a gente vai fazer, tá bom? Bom, aqui com a linha, sua sobrinha de linha, você vai fazer 30 correntinhas. Do nó inicial e faço 30 correntinhas aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Pronto, fiz 30 correntinhas aqui. É a base do nosso quadrado, né? Vou contar aqui, ó. Vou contar da agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima correntinha, eu vou prender um ponto alto aqui. Aqui mesmo, eu vou fazer mais dois pontos altos. É um bloquinho. Ele é todo trabalhado em bloquinhos, tá? De três pontos altos. Fiz um bloquinho desse. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou contar 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu vou fazer novamente mais um bloquinho. Segundo bloco de três pontos altos. Fica assim. Uma correntinha de separação. Conta 1, 2, 3. No quarto, novamente. Eu vou precisar aqui de seis bloquinhos como esse aqui, ó. Que a gente fez. Fiz três e vou continuar fazendo mais três nessa sequência aqui de pular três pontos altos na quarta... Três correntinhas e na quarta correntinha eu vou colocar um bloquinho, tá bom? Então, eu vou terminar as minhas aqui, os meus outros três. Fiz o três e vou fazer mais três. E volto com vocês. Pronto. Fiz seis bloquinhos aqui, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Me sobrou uma, duas, três correntinhas. Nessa correntinha, a gente vai fazer uma correntinha aqui, vai pular duas e prender com ponto alto na terceira e última correntinha. Ele vai ficar assim, tá bom? Seis bloquinhos como esse. Bom, agora, em diante, a gente vai trabalhar esses seis bloquinhos. Então, como é que eu vou fazer pra subir? Vou virar o trabalho, subo três correntinhas, aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha e vou, cada espaço desse, colocar três pontos altos. É só isso que a gente vai fazer. Ó, três pontos altos em cada espaço como esse. Quando eu chegar aqui, eu faço a mesma coisinha que eu fiz aqui, ó. Sendo que eu vou colocar dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto nessas três correntinhas. Como eu fiz aqui. Bom, aqui a gente vai fazer 35 carreiras como essa. Tanto na passarela quanto no tapete, são exatamente 35 carreiras, tá bom? É só carreirinhas de bloquinhos como essa. Eu fiz uma, duas, você vai contando, tá? Porque uma tem um espaço e o outro tem um bloquinho, mas você vai contar as carreiras. Então, me deixa passar 35 carreiras de bloquinhos como essa. Bom, caso você tenha, quer acabar com aqueles restinhos de linha, não precisa fazer com a mesma linha. Vai fazendo até ela acabar, pega outra, fazer ele colorido também, fica muito bonito. Ou então, você pode fazer, eu estou fazendo de uma só cor, cada pedaço como esse que eu estou fazendo com vocês. Um de cada cor. Mas caso você quer colorir bem, quer acabar com aqueles restinhos que tá pouquinho, você pode fazer aqui. Você tem 35 carreiras, né? Você faz duas carreiras de 12, cada cor. Vai ser 12, uma cor. 12 mais outra. E a última vai sobrar uma carreira, um espaço de 11 carreiras. Aí você faz com outra cor. Então, vai ser três cores esse motivo que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Mas caso você tenha mais um pouquinho a mais de linha, pode fazer também. Quer fazer também só de uma cor, não quer colorir? Fica bonito também, tá? Aí vai o seu critério. Só que o meu intuito aqui é fazer você acabar com os restinhos de linha, tá bom? Mas façam como vocês quiserem. Pode colorir bastante, pode colorir médio, igual eu tô colorindo médio. E pode não colorir se você desejar, ok? Então, aqui eu vou fazer as minhas 35 carreiras aqui e volto com vocês em seguida. Bom, fiz aqui as 35 carreiras, olha. 35 carreiras, ele vai ficar um motivo retangular como esse daqui, tá bom? 35 carreiras, chegou aqui, corta o fio e arremata. A gente vai precisar, pro tapete menor, três como esse, tá bom? Então, dependente da cor, se você quer colorido, se você quer com uma cor só, se você quer mais colorido, como eu expliquei antes, são três motivos desse. Você faz, já deixa preparado, tá bom? Aí a gente vai pra segunda parte. Para a passarela, eu usei cinco, tá bom? E fica um tamanho enorme a passarela, um tamanho muito bom. E fica aí econômico por ser restos de linha, tá bom? Então, para a passarela maior, cinco. E para o tapete menor, três, como esse daqui. Bom, agora a gente vai passar pra segunda parte, que é o contorno com a linha preta. Então, separei a linha preta de vocês e vamos começar a trabalhar os contornos com a linha preta, ok? Já com a linha preta, né, pra gente dar um contorno no nosso trabalho, é simples também. Cada espacinho como esse, você pode amarrar sua linha em qualquer um, tá bom? Essa do começo, a gente pode amarrar em qualquer um. Vou subir aqui três correntinhas e aqui dentro desse espaço, vou fazer novamente um bloquinho, ó. Mais dois pontos altos aqui dentro. Uma correntinha de separação e vou caminhando. Cada espaço é muito rápido e simples, tá bom? É um trabalho, além de você acabar com seus restinhos de linha, você não vai ter trabalho, assim, de quebrar a cabeça pra fazer um modelo muito diferente. É muito simples. Ele é todo trabalhado com esses bloquinhos aqui, ó, de três pontos altos, tá bom? Bem facinho. Uma correntinha. Aqui, ó, nos cantos, eu vou fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar, né, porque é canto e a gente tem que fazer um aumento aqui também, né? E vou caminhando o restante, cada espaço, o bloquinho. Cada espaço, um bloquinho como esse. Não tem dificuldade, é muito simples e muito fácil, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa carreira ao redor do meu trabalho inteiro, né? Lembrando que nos cantos tem esse aumento, todos os cantos, né, quatro cantos. Quando eu chegar aqui, eu vou prender com ponto baixíssimo, vou caminhar e vou fazer novamente outra carreira. Nesse primeiro aqui, a gente vai fazer três carreiras como essa daqui. Não vai mudar. Chegou no canto, você faz um leque como esse também, tanto na segunda carreira quanto na terceira, tá bom? Do mesmo jeitinho, o leque, ele vai te dando os aumentos certo. É, três carreiras dessa com preto, tá bom? E depois eu volto com vocês. Já no outro motivo, essa daqui, eu faço três carreiras no preto, corto o fio e arremato. Na segunda, no segundo motivo, eu vou fazer duas carreirinhas, né? No segundo motivo, eu quero começar aqui, ó. Eu não vou começar em qualquer lugar, não. Só no primeiro que eu vou arrematar, tá bom, né? No segundo, eu vou começar aqui ou aqui. Aqui, desse lado aqui é melhor, né? Tanto faz. Mas eu começo, faço duas carreiras, na terceira, eu vou voltar com vocês no segundo motivo, pra já fazer a união, viu? É muito rápido esse modelo. Então, façam aí de vocês, façam esse, arremata, e façam duas carreiras nesse segundo motivo, né? Começa por aqui, ó. Por esse daqui, da esquerda. E me esperem na terceira volta do preto, ok? Que eu volto fazendo a união pra vocês. Bom, aqui, então, terminei. É, como eu já dito pra vocês, três carreiras, né? Desses pontinhos, desses bloquinhos, o preto é meio difícil de ver, né? Ó, como ficou. Então, agora, a gente vai fazer a união. Lembra que eu tinha falado, faz um, arremate, e no segundo, faz duas carreiras e espera pra união, né? Então, aqui, ó, a gente parou no leque. Eu comecei aqui nessa ponta da esquerda que eu falei pra vocês, tá bom? Vocês colocam ele assim, começa aqui, que é mais fácil. Bom, aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio. Chegando aqui no meio, eu vou subir três correntes, vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Pronto. Pego o meu outro motivo, né, que tá prontinho. Vou contar aqui, ó, a partir do leque. Um, dois, três, quatro. No quarto, nesse intervalo que eu vou prender esse daqui, tá bom? Vai ficar quatro bloquinhos soltos aqui. Então, conta um a partir do leque. Um, dois, três, quatro. Nesse aqui, ó. Então, aqui, eu vou pegar ele, não vou prender com ponto baixo, não. Vou pegar bem na correntinha que eu fiz aqui, ó. Não fiz uma correntinha de separação? Então, vou soltar o fio, vou entrar dentro da correntinha... E vou puxar o fio aqui. Pronto. Puxei, faço uma corrente. Volto e termino o leque. Opa! Vixe, minha agulha tá pegando suporte. Termino o leque aqui. Solto a agulha, venho no próximo, entro dentro da correntinha, né? Pego o fio aqui, passo. Faço uma correntinha de separação. Volto aqui no meu e faço os bloquinhos. Daqui em diante, é fácil. É você ir até emendando, até terminar essa parte aqui, ó. Né? Então, ficou fácil aqui. Só o começo que você tem que prestar atenção... Pra todos os motivos ter a mesma separação de blocos. São quatro blocos soltos. Tá bom? Então, aqui, ó. Faço um bloco aqui. O porquê que eu não tô fazendo ponto baixo? E sim o baixíssimo. Ó, entro dentro da correntinha. Pego e prendo. Porque ele fica mais juntinho, olha. Não vai dar pra vocês enxergar melhor. Se eu fizer um ponto baixo aqui, fazendo uma união, não fica legal. Já fiz, não fica legal. A gente gosta de um trabalho com acabamento perfeito, né? Então, é assim que a gente faz pra ele ficar melhor. Bom, terminou. Faz uma correntinha e volta fazendo os seus bloquinhos. Não tem mais dificuldade aqui, viu? Não tem mais novidades. É desse jeito até chegar no final. Vou mostrar pra vocês, né? Mais uma, ó. Terminei. Faço a correntinha. E volto. Para a minha outra base, que eu não terminei de fazer a terceira carreira, né? Já aproveitando e fazendo a terceira carreira. Bom, eu vou terminar as emendas do meu aqui. Depois volto com vocês. Primeiro, eu vou explicar até onde a gente vai direitinho, tá? E volto com vocês com ele emendado. Bom, eu comecei, né? Ó, ele fica com esse detalhe aqui mesmo, viu? Ó, esse aqui que é o degradê dele. Depois a gente vai fazer mais carreiras ao redor. Mas ele vai ficar assim, tá bom? Esse que é o modelo que eu tô trazendo pra vocês. Bom, aqui, ó, eu vou fazendo as emendas até chegar no meu último aqui, ó. Último. Que vai me sobrar exatamente quatro blocos aqui também. Observe. Se não sobrou quatro blocos, sobrou cinco, ou três, ou mais ou menos, com certeza você deve ter pulado alguma coisa aqui, tá bom? Então, tem que sobrar os mesmos quatro blocos aqui, tem que sobrar aqui também. Eu vou fazer a minha emenda aqui, todinho, e volto com vocês no final, pra gente dar adiantamento do nosso trabalho, ok? Fiz a minha emenda, olha aqui, ela fica perfeitinha. Se vocês quiserem fazer a emenda com ponto baixo, tudo bem, fica a critério de vocês. Só que pra ficar perfeitinha assim, ó, bem juntinha, é ponto baixíssimo, tá bom? Bom, aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu cheguei aqui no leque dessa parte aqui. Eu vou fazer o bloquinho normal, né? Vou vir aqui, ó, dentro do leque, tem os pontinhos. Eu vou vir aqui, prender, né, com ponto baixíssimo, e fazer uma correntinha. Volto, né, e continuo fazendo os meus bloquinhos aqui, ó. Do mesmo jeito. Uma correntinha de separação, e volto normal, né, como a gente estava fazendo, ó. Três bloquinhos, agora, porque terminei aqui esse lado, né, então, vou dar continuidade à terceira carreira de bloquinhos. Do mesmo jeito que eu ensinei no comecinho, tá bom? Então, eu vou terminar a minha volta aqui, ó, né, desse jeito, e aqui a gente vai trabalhar no redor normalzinho. Bom, olha aqui, ó, eu terminei aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo que me sobrou um, dois, três, quatro blocos contando com o leque? Do mesmo jeito do outro lado, tá bom? Desse jeito aqui, a gente vai emendar também a terceira parte, tá bom? Não há necessidade de voltar de novo com a terceira parte, porque é a mesma coisa. Só observem, né, deixar os bloquinhos, quatro blocos, e aonde você começa, igual a gente começou aqui, ó, do lado esquerdo, né? A gente começou, e aonde que eu vou terminar também, colocando ponto baixíssimo nessa última carreira aqui, arrematar. E vou na terceira parte, né, que já tá preparada aqui, fiz ela no vermelho, olha, né, e vou colocar aqui também, do lado dessa daqui, tá bom? Depois disso, nessa terceira parte, se você estiver fazendo o tapete pequeno, não arremate, tá bom? Então, se você estiver já fazendo a passarela, é mais duas partes depois dessa, né, que são cinco, cinco motivos desse. Então, no tapete pequeno, na terceira parte, não arremate, eu volto com vocês, porque a gente já dá início ao bico, tá bom? É, o acabamento, né, todinho ao redor, porque vai ficar só com três peças, ok? Então, eu volto com vocês com elas prontas. Pronto, terminei, né, todas as emendas, aqui eu cheguei no final, que eu disse pra vocês pra não arrematar o último motivo, porque a gente já vai começar a trabalhar nele, isso é o tapete pequeno, né, o tapete maior, a gente tem mais dois aí pra trabalhar. Bom, aqui, ó, eu cheguei bem no leque onde eu tinha começado, né, comecei aqui, ó, e eu cheguei bem onde a gente tinha parado. É, ponto baixíssimo, né, bom, aqui eu tenho a opção de caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, só que eu não quero caminhar com ponto baixíssimo, eu vou dar uma longadinha no fio aqui, ó, e vou ver dentro desse espaço e prender com ponto baixíssimo. Não tem problema a argolinha ficar bem soltinha aqui, não, tá bom? Ó, vou subir três correntinhas e aqui mesmo, ó, tampando a argolinha que ficou meio frouxinha, né, eu vou fazer o primeiro bloco, né? Aqui, ó, onde a gente tem um encontro, onde a gente tem esse encontro, onde a gente pregou, eu não vou fazer correntinha, eu já vou passar nova, direto aqui, ó, direto pro próximo espaço. Então, aqui, ó, eu já posso vir aqui, né, porque se eu tiver correntinhas aqui, ele vai ficar meio que embabadando, né? A gente não quer isso, quer ficar bem retinho. Bom, aqui eu fiz o outro bloquinho, agora sim, correntinha de espaço e caminho com os meus blocos, essa carreira todinha. A única coisa de diferente é aqui, ó, né, o encontro aqui pra não colocar essa correntinha, tá bom? Então, aqui eu vou dando a volta nele inteiro, sempre pegando essa dica de não passar, ó, o último bloquinho aqui, você só faz o bloquinho e direto já passa pro próximo do próximo motivo, ok? Então, eu vou dar a minha volta aqui, volto com vocês na carreira final, que é a carreira do bico de acabamento, ok? A minha volta todinha, né, com os bloquinhos, mantive os leques, tá bom? Uma coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês, mantenha os leques e a volta todinha. Aqui eu parei onde eu comecei, né, a fazer essa carreira. Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, eu não quero caminhar com ponto baixíssimo. Então, eu dou uma alongadinha no fio, venho aqui e prendo com ponto baixo aqui, baixíssimo, né? Vou subir aqui duas correntinhas, equivalendo ao meio ponto alto. Aqui, de uma passagem para a outra, eu sempre vou fazer dessa forma, tá bom? Então, é aqui, ó, dentro, pulo esses dois blocos e faço aqui dentro outro meio ponto alto. Pronto. Fiz aqui. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Três correntinhas, vou voltar aqui, ó. Nessa argolinha do meio ponto e vou fazer um ponto alto tombado, ó, tá? Venho no próximo, meio ponto. Eu não quis fazer um ponto alto aqui porque ele fica meio... Achei mais bonitinho com meio ponto, tá? Mas quem quiser fazer um ponto alto aqui também fica legal. Três correntinhas. Venho aqui, ó, nessa argola onde a gente fez o meio ponto e faço um ponto alto aqui. Meio ponto, a mesma coisinha. Venho aqui nessa argola e faço um meio ponto, um ponto alto tombado. Ó, ele fica um ponto alto, né? Desse jeito aqui, ó. Aqui dentro do leque, eu vou fazer assim. Ó. Peraí. Vou soltar um pouquinho de linha aqui. Aqui dentro do leque, eu vou fazer assim, o meio ponto, as três correntinhas, volto aqui, faço ponto alto. No mesmo lugar, faço meio ponto alto. E novamente, as três correntinhas para passar para o outro espaço, ó. Aqui eu já posso passar pra cá, né? Só aqui no biquinho, que eu vou fazer, ó, dois meios pontos, né, no leque. Dentro do leque, eu vou fazer meio ponto. Vou fazer isso ao redor do meu trabalho inteiro. Quando eu chegar aqui, vocês lembram que a gente fez meio ponto alto aqui e já passou pro próximo, né? A gente não tem intervalo de nada aqui, ó. Essas duas correntinhas que eu fiz aqui, ó, é o meio ponto, tá? Chegou aqui, ó, de um motivo, na separação de um motivo pro outro. Põe o meio ponto aqui. Não preciso de correntinha, não é necessário colocar correntinha, viu? E já passo pro próximo, né, unindo os dois aqui, pra ele ficar bem aqui retinho. Bom, desse jeitinho aqui, eu vou fazer ao redor do meu trabalho inteiro, tá? Ó, ele vai ficar bem bonitão, tá bom? O biquinho é bem simplesinho, né, pra não dar trabalho mesmo. Vou fazer ao redor do meu trabalho inteiro. Chego aqui, prendo um ponto baixíssimo nessas duas correntinhas, né? E termino o meu trabalho, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, deste modelo. É o modelo pra acabar com os seus restinhos de linha, porque eu sei que incomoda bastante a artesã, né? Esses restinhos de linha que a gente vai pegando, a encomenda vai sobrando. Sempre sobra, né? E é difícil a gente achar o que fazer, né? Tem muitos modelos aí, né? Mas é legal a gente buscar uma coisa diferente. E eu achei esse modelo muito bonito, tá bom? Bom, obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima. O canal tá crescendo bastante. Eu quero agradecer vocês, porque já chegamos a 50 mil, né? Há pouco tempo. Então, estamos aí melhorando, né? Cada dia mais, tentando melhorar. Tô aprendendo bastante com vocês. Bom, então, vamos lá, né? Colocar mais vídeo-aulas aí pra vocês, ok? Espero que tenham gostado. Se gostou, aquele joinha. Curta, compartilha. Se quem não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E continuem nos acompanhando, que muitas novidades virão. Um beijo. Fiquem com Deus. Aguardem um pouquinho, que eu vou colocar a fotinha aqui no final, pra vocês verem. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Tchau.